Carinha, hoje eu tô com a minha irmã, que eu vou fazer aqui, Guerra de Acilor, é, mas, mas não pode mostrar pro seu pai, não pode estudar na sua roupa, entendido gente? Então vamos começar a dar rindo, assim que eu tô me fazendo aqui, ó, olha a nossa, olha a nossa casa, olha a nossa casa, ó, legal né gente, ó gente, assim que eu vou fazer um vídeo sobre internet. É mentira, é a sobe, a gente vai fazer aqui a rindo, é, já rindo, mas eu tô muito animada, gente, fica aí, não sai. Ah, eu tô me dando, lendo, 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 ó, gente, a gente começou na pintada, pronto, seu pai, lendo, 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 gente, eu tô falando, lendo, 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 ó gente, tudo bem? Ah, meu irmão tá tão cantada assim! Ah, meu irmão tá cantando assim! Ai, eu vou estar acertando Gente, você já me deu Esse avô, esse avô Só acertar em você agora Aí só acertei mais Só três dias Já acertei Você acertou aqui na frente Então Só mais Não acertei Só mais um avô Só mais um avô Só mais um avô Só mais um avô Se não, você morre E aí, galerinha Agora, eu já acabei com as cinco vidas dela Eu ganhei com as cinco vidas dela Eu ganhei com as cinco vidas dela Eu ganhei com as quatro vidas Ele falta só mais um Não, eu tenho uma vida, gente Ele falta mais uma vida Eu tenho uma vida Melhor Olha a tormenta, anelora Eu achei Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Tem que ver o chão, tem que ver uma vida só, tchau, tchau. Tem que ver mais um mundo ali, gente. Gente, eu tô muito alinhada. Eu tô melhor, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Só coloca assim, não pode um tinho. Tem mais uma, tem mais duas, filha. Mais uma. Eu encerrou. Pera aí, eu consigo. Olá, galera. Tem mais um risco. Pera aí, eu tô... Ainda mais um risco. Isso há tempo. Oh, eu consigo subir rosa, não pode? Olá, gente, tudo bem? Não quero ouvir, sabiggle isso aqui. Então tchau! Gente, por nada, vocês podem cair! Então vamos, gente! Sobe para mim, gente! Sobe para mim, gente! Sobe! Alice! Alice! Muito obrigada, Alice! 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 Mateus! Mateus! Isso é bom! Mas fica bom! Eu tenho uma vida só! Muito bom! Paca, então vem para mim! Então estuvei lá lá! Tchau! 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 E vai, essa loja já tá acabando. Não! A gente tem um monte de bebê. Eu também não, mãe. Tem um monte de bebê. Toma, tuas. Porque não acerta, gente. Tchau. Eu ganhei. Eu ganhei.